Olá, é isso mesmo. No dia 8 de agosto, a Conab vai realizar 9 leilões para adquirir 700 toneladas de produtos básicos para compor cestas de alimentos para comunidades carentes. Quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar esses leilões, quais são esses produtos, é o Elias Camargos, daqui da Conab. Ele é gerente de comercialização de estoques. Elias, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quais são esses produtos? Nós temos entre os produtos ali, arroz, feijão, açúcar, flocos de milho, farinha de mandioca e dentre outros, óleo de soja. Como é que funcionam esses leilões? Quem é que pode participar? Fornecedores que se propõem a entregar os produtos nas localidades estipuladas em cada aviso. Eles participarão por meio de bolsas de mercadorias que mantêm contrato com a Conab no nosso leilão eletrônico. Então, qualquer um desses pode participar? Isso é aberto? É aberto para qualquer interessado. Ele pode procurar uma bolsa de mercadorias, cujo o link delas está no nosso site, na internet. Como é que funciona essa distribuição dessas cestas de alimentos para essas comunidades carentes? A Conab adquire esses produtos por meio dos seus fornecedores e entrega em armazéns próprios da Conab, situados nos diversos estados. As regionais, as nossas superintendências regionais, elas são responsáveis para montar as cestas e distribuir de acordo com as suas necessidades. Quem quiser informações mais precisas, mais detalhadas com relação a esses leilões, pode adquirir pelo próprio site da Conab. Pode adquirir no site da Conab, no link de comercialização. Está ótimo. Obrigada, Elias, pela sua participação aqui. É isso, então. Essa prática de colocar cestas, oferecer, destinar cestas de alimentos para comunidades carentes, já faz parte mesmo da rotina da Conab. Isso atende a uma demanda do Ministério do Desenvolvimento Social. Catarina Martorelli, para o SBA.